Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou consultor de vendas da Jeep Destaque. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do novo Jeep Compass. A Jeep adotou nova dianteira, com novos faróis, grade e para-choque, trazendo mais sofisticação ao carro. Novas rodas em todas as versões, nessa aqui que é a Série S Turbo Flex, com rodas Aro 19. No coração do carro, novo motor Turbo Flex de 185 cavalos de potência. Por dentro, o novo Jeep Compass está totalmente reformulado. Novo cluster de 10,25 polegadas, totalmente colorido e personalizado. Multimídia de 10 polegadas, com a tecnologia Inteligência Adventure, console central, câmbio automático de 6 marchas, função Sport, que é novidade na linha Compass, com opção manual também, com as aletas no volante para troca de marcha manual ou na alavanca. Novo volante, com principais comandos de segurança, navegação, computador de bordo e piloto automático. Contam com teto solar elétrico panorâmico Command View, abre em dois estágios. Novo design de lanterna, em LED, com abertura elétrica do porta-malas e um porta-malas espaçoso de 410 litros. Fechamento automático também. Fechamento automático